O que é que eu faço Quando vem o canto de cigarro Na saudade de exalar O destino é sofrer Hoje, viver, dia e noite Sei que me ajustemos Sinceramente, não vai dar para soportar É como se de repente me faltasse para o meu ar Sei que o ciúme Em mim fala mais alto Mas meu vizinho quer agora o seu perdão Você sabe que o meu peito não é a solidão Meu amor, por caridade Não me deixe de saudar Passa para vencer Porque você foi embora Sentei a minha viola Sente a falta de você Vivo no calor dos teus abraços Vivo no calor dos teus abraços Eu não vou do que é que eu faço Nesta vida sem você Quando vem o canto de cigarro Na saudade de exalar O destino é sofrer Entre a pastilha Viver, dia e noite Sei que me ajustemos Sinceramente, não vai dar para soportar É como se de repente me faltasse o próprio ar Sei que o ciúme Em mim fala mais alto Mas meu vizinho quer agora o seu perdão Você sabe que o meu peito não é a solidão Meu amor, por caridade Não me deixe de saudar Não me faça parecer Porque você foi embora Sentei a minha viola Sentei a falta de você Bora! Boa noite, Óbidos Gosto muito desta terra Tenho aí muitas fotos E já vi muita ginginha Boa noite, Açores O meu amor, por caridade Não me deixe de saudar Não me faça parecer Porque você foi embora Sente a minha viola, sinto a falta de você Meu amor por caridade, me deixe na saudade, não faça parecer Porque você me tomou bem fora, sinto a minha viola, sinto a falta de você Ora está, muito obrigado!